E o Lucas aqui do nosso programa foi até a casa do Lucas Barros, né? Conversou com a família dele, depois acompanhou ele até o show e é isso tudo que você vai conferir nessa matéria de agora. Se liga no sertanejo! Divinópolis tem muitos artistas. Independente da área, a cidade do Divino é cheia de talentos. Hoje eu vou contar pra vocês a história de um nome que tem levado a cidade às paradas de sucesso. Então vem comigo! Olha ele aí, ó. Tudo bem? Beleza, né? Graças a Deus. Esse cara que eu acabei de falar pra vocês é o Lucas Barros. Vamos conhecer um pouquinho da história dele agora? Vem cá, vem cá. Vamos entrar, vamos entrar. Licença. Você beija ela, mas o beijo dela só se encaixa com o meu. Lucas Barros tem 26 anos de idade e canta desde os 5. O cantor já lançou mais de 11 músicas e o clipe de Isca, seu mais novo sucesso, tem mais de 2 milhões de visualizações somando todas as plataformas. Me conta de onde que veio a inspiração pra começar a cantar. Então, sempre gostei de música, desde pequeno, desde que eu me entendo por gente, sempre cantava, gostava de aparecer, subia nos lugarzinhos, cantava. Só que eu dei uma parada dos 9 aos 15, aos 15 anos de idade. Meu irmão, ele decidiu parar também, né, porque ele era meu irmão mais velho. Enfim, parei. E eu conheci a família Reis, que me despertou um pouco, essa vontade da música, entrar na minha vida de novo. Pediu o violão pro meu pai. De repente, quando eu vi, eu já tava no churrasco, mostrando algumas composições pra ele. E dali ele começou a me ajudar a construir a banda, a base toda. Hoje ela vai sair pro rolê, na DP, você vai entender que ela tá pensando em mim. Vamos ver o sample não, vamos tentar fazer um trabalho. Eu passei a dedicar, realmente, com ele nessa época. Fomos procurar pessoas que pudessem nos ajudar. Porque o Lucas, foi... a ideia dele é ele começar a montar o repertório, né, E eu fui tentar ajudar nesse sentido. Trazer a banda, montar essa banda. Os ensaios nos estúdios, a primeira vez. Depois chegou um tempo que a gente conseguiu ter o nosso estúdio. De forma simples e mais tendo, né. Te vi há um tempo atrás Diferente das demais Qual foi a primeira vez que você notou que o Lucas levava jeito pra música? Bom, quando eles eram crianças, né, o Lucas e o Lunardo, Eles gostavam de fazer brincadeiras pra família. O Lucas era muito descontraído, sempre fazia gracinhas, né. Então, quando foi um dia, ele pediu um violão. Então, todo mundo juntou e cada um deu um pouquinho e comprou um violão. Quando foi um dia, eu vi eles cantando e tal. Eu falei, vocês querem aprender a cantar? Aí ele virou, mamãe, queremos. A gente tinha um som, aí eu comprei aquele fone de ouvido, né. Entendi. Que era grandão. Um pra ele e um pro Lunardo, que a gente morava nessa época no apartamento. Então falavam, então você tem que escutar pra gravar. Escuta com o coração e solta a voz com o coração. Aí eu comentando com o meu vizinho, ele, não, mas eu amo escutar. Aí eles, eu procuro chegar na hora do ensaio, pra ficar lá em casa escutando, que é muito bonitinho você chamar a atenção deles. Ó, faz assim, faz assado. Me lembro das primeiras composições, né. Beijo molhado, depois veio... Anjo molhado. Beijo provisório. Beijo provisório. Beijo. Teve, me ajuda a lembrar. Anjo molhado, beijo provisório, apartamento número 3. Como é que foram essas primeiras composições, Lucas? Velho, a Anjo molhado foi a primeira música minha que começou a rodar nas rádios mesmo, né, aqui da região. Que eu comecei a criar um público. E aí eu já vim de, com, se eu não me engano, com, acho que foi Beijo Provisório, apartamento número 3, na verdade, que foi a segunda. Que a galera abraçou bastante. Que eu comecei ainda a criar, chamar mais gente pro meu show, criar mais público pra mim. Mandei Beijo Provisório logo em seguida. Até que a gente hoje tá com o atual álbum LBLB, que é Isca, Sobrei, Sete Dias, Algembra e Semedo, Mulher, tem muita música boa aí. E Isca, né, que é meu divisor de águas tá sendo aí, que a galera tá gostando demais, graças a Deus. Isca tem sido um grande sucesso do show, né, a gente tá presenciando, sempre vê. Mas me conta como que você reage quando você vê o público cantando, todo mundo cantando, grava vídeo, te coloca no vídeo, posta, te marca lá no Instagram. O que que você acha? Como que você recebe isso? É muito bom, velho, é muito gostoso. Eu fico vendo, igual, acho que vocês vão me acompanhar também no Instagram, a galera, bandas tocando, o pessoal tocando bastante ela. E eu fico feliz pra caramba. Inclusive, chegar no show, não tem nada melhor do que você chegar no show, cantar uma música sua e você ver a galera cantando. Isso aí não tem nada que pague. E depois que você tem isso, você também não quer cantar mais um pouco a música dos outros, não. Você quer ter a sua. Então foi assim que eu comecei a implantar mais meu álbum LVLB na galera, que eu quero justamente isso. Quero que a galera saiba que é o Lucas Barros, saiba que é meu som, vá pra mim ver cantar. Então, assim, é bem gratificante responder, né, bem gostoso. Bom, mas nem sempre foi assim, né, Lucas? Me conta aqui, já sentiu vontade de parar algum tempo? Teve alguma dificuldade nesse período aí? Já, já, demais, muitas vezes. Nossa Senhora, são seis anos, né, e tudo no início é muito difícil, e foi muito difícil pra mim também. Tem vezes que você chega, você tá esperando alguma coisa e não é nada daquilo, e isso te frustra um pouco, isso te desanima um pouco, mas eu acho que o sonho, ele é uma picareita, uma pedra, né, você tem que ir batendo, 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 até você ver que hora que você vai achar o tesouro. Mas nunca desistir, graças a Deus. Eu tô sempre seguindo, com certeza, mais e mais vou alcançar, se Deus quiser. E quais são os projetos que você tem em mente aí, daqui pra frente? Então, nós estamos, eu tô, a gente tá pensando, né, acabei de lançar esse álbum LBLB, a galera tá consumindo, estamos trabalhando na isca muito ainda, mas logo, logo, acho que em menos de dois meses aí, vai ter novo trabalho do Lucas Barros também, e pretendo fazer uma ao vivo também com a galera aqui, que a galera me pede bastante, tem uma ao vivo, com todo mundo cantando, vai ser bem massa, vai ser bem gostoso. Hoje é o ar que vai sair. No clima da música, muito obrigado ao Lucas, que recebeu a gente super bem. Mais um pouquinho a gente começava a dançar aqui nesse estúdio. Como foi fazer essa matéria? Foi sensacional, Pedro. Eu não poderia acreditar como que era o ambiente dentro do camarim, como que a família dele recebia essa questão de música na vida deles ali. Foi muito bom, muito prazeroso. E acompanhe o trabalho do Lucas Barros, então. A gente conseguiu ver um outro lado que a gente não conhecia. Sempre que der certo, a gente vai fazer mais isso aqui pra você, tá?